Tem fechando demais, filho. Só me mostra... Ó, ela andou aqui, ó. Ela nasceu pra baixo aqui, mano. Ela passou aqui. Não, se vê uma, tem que olhar porque... Onde tem? Você sempre fizer vida? Logo no começo. É meu ver melhor daqui. Ah, é outra coisa. Quando nós chegamos uma vez no chão... Tinha um tanto assim... Daqui pra lá. Não, e depois você trabalhar aqui, você... Vem comendo a morda pra cá... Se a gente roubiar e sobe... Porque aquela... Vem se eu vou... Pra eles parar de comer hoje. Mas a gente quer parar de outra lado. É assim, ó. Assim, ó. Assim, né? Aqui. Daí tipo esses que estão com a cabecinha assim... Eles dormiam então? Daí eles ficam dormindo. Daí a hora que tudo eles parar igual... A tardezinha. Eles parou. Daí amanhã cedo pra jogar o carro. Daí eles não podem acordar e comer. Comida velha. Mas daí eles dormem quanto tempo? Com esse calorão um dia só. Deixa a corda comer de novo? E trava com arame. Daí eles entram nesses quadradinhos aí? Ele entra. Ele entra. Cada um eles sobe. Sobe nesse quadradinho. Cada um deles, ó. A mala ele aqui. Cada um deles entra aqui e faz o seu casulinho aqui, ó. Dentro dessa bolinha. Dentro aqui faz uma bolinha assim. Tudo isso aqui faz uma bolinha. Daí tem a máquina ali. Eu tirei, ó. Que lindinho. Que lindinho. Que lindinho. Daí eles comem mais um pouco. Aí com oito dias. Aí com oito dias. Daí ele trabalha e faz isso aqui, ó. Aí sobe tudo nessa carteira ali. Aqueles quadradinhos. Põe ele igual praquilha. Foi tudo aqui, ó. Daí esse que baixa em cima. É, baixa em cima desse. Põe as carteiras e baixa em cima. Igual tá aqui embaixo.